Nós estamos no Jardim Tiradentes, um dos maiores bairros de Aparecida de Goiânia e que fica na região da Serra das Areias. Os moradores daqui já não sabem mais o que fazer diante da ação de ladrões. Os moradores são abordados durante o dia, durante a noite, a qualquer hora, principalmente para tomar celulares. Muitos casos têm sido registrados aqui nessa rua, que é a rua 29, que fica bem perto das avenidas centrais. Os moradores aqui reclamam que a polícia militar faz muita ronda nas avenidas do ônibus, na avenida central, vendo isso, o que os bandidos estão fazendo. Eles estão procurando ruas paralelas como essa aqui, como é o caso da 29. Um dos casos, um dos últimos casos, aconteceu bem aqui, em frente a essa casa e foi registrado por aquela câmera de segurança que a gente vê lá na ponta. A gente pode ver nas imagens que ele estava descendo aqui a rua 29, quando os bandidos, nesse carro com placas de Brasília, os bandidos pararam e já desceram para praticar o assalto. Vou até pedir para que ele conte para a gente como se deu a sequência desse assalto. Você estava vindo do supermercado, que fica ali na esquina, né? Isso, vim do mercado e quando eu fui chegando na porta da minha residência aqui, os rapazes pararam, pedindo celular, carteira, dinheiro, levaram meu boné, me deram uns murros nas costas. Aquilo que você joga no chão, que dá para a gente ver na imagem, é você jogando o dinheiro para eles? Isso, é o dinheiro. Aí eu joguei no chão para não ter que eu encostar, nem eles me agredirem, nem nada. Eles estavam armados? Estavam armados e os de trás ainda já desceu agredindo, já gritando, já botando terror mesmo. Dá para a gente ver na imagem que inclusive ele sobe, ele entra no carro em movimento e quase que ele cai, né? Isso, isso. Ele quase cai ali e eu meio que optando, pensando naquela coisa boba ali de segurar, mas preferi deixar quieto porque já tinha levado mesmo e resolvendo nada. Então você sentou exatamente aqui nessa calçada, né? Enquanto eles fugiam daqui. Isso, isso. Porque a rua mais embaixo está muito movimentada também, muita criança e a gente não quer pagar para ver, né? Para ser de verdade ou não e melhor já que levou, né? O que ele está falando de não pagar para ver, isso porque aqui no Jardim Tiradentes já aconteceram vários casos de assassinatos, né? De latrocínio de pessoas morrerem durante assalto dos bandidos para tomarem celular. Os bandidos chegam, atiram na hora de tomar o celular, inclusive bem perto daqui foi onde uma menina morreu, né? Isso, foi morta por causa do aparelho telefone também que o cara levou o aparelho dela e um celular assim bem antigo, bem velho e mesmo assim ele não matou a moça ainda. Agora, não foi a primeira vez que você foi vítima dos bandidos. Teve uma outra vez também, inclusive você estava, ele estava exatamente bem aqui próximo a esse poste, na porta, aguardando para pagar o aluguel quando o bandido chegou a pé. Isso, isso. Eu estava na porta da minha casa esperando a moça para pagar o aluguel e o celular novo, novo, a gente tinha pagado mal duas prestações e levaram o celular também. Fui agredido ainda, cabeça roxa, muito tempo, sangrando. Ah, ele bateu e você? Bateu, chegou a me agredir. E veio a pé? A pé, várias colunhadas, tomei na cabeça e levou meu boné, levou meu boné, levou meu telefone também e prejuízo aí de quase dois mil, mais de dois mil e quinhentos reais estou pagando até hoje prestações. Então, na verdade, você está pagando hoje prestações de dois celulares e não tem nenhum deles? Nenhum. E ainda tem mais um que foi também, mas esse eu paguei à vista. No caso são três celulares. E ainda tem um da minha esposa. A sua esposa também foi roubada? Também foi roubada. No domingo de manhã ela é grávida ainda e o cara ainda tentou agredir ela. Bom, e aqui está a esposa dele que foi assaltada a duas quadras aqui na Avenida Central, que é uma das principais aqui do Jardim Tiradentes. Como é que os bandidos agiram com você? Ele pediu uma informação de um endereço e eu fui dar um endereço para ele. Aí ele falou, então passa o celular. Primeiro ele abordou você com a desculpa de pedir uma informação. Isso. Aí na hora que eu fui informar para ele, ele falou assim, então passa o celular. Aí ele riu para mim, aí eu não ia entregar o celular para ele porque era uma criança. Aí ele veio para me agredir. Ah, era novinho? Novo, ele tinha no máximo uns 15 anos. Aí eu não ia entregar o celular. Aí eu estava grávida, ele veio para me agredir. Aí eu fiquei com medo e entreguei. Aí a moto parece que estava meio estragada, ainda saiu empurrando a moto ainda. Aí a gente fica no prejuízo. Isso na Avenida Central aqui? Na Avenida Central, sete horas da manhã. E bem aqui nesse ponto, ou melhor, bem ali, próximo onde está aquela lixeira, a filha dessa mulher também foi uma das vítimas dos bandidos. No caso, os bandidos estavam em moto. Como é que eles agiram? Só era um rapaz numa moto. Aí foi lá na frente ali, na terra da tecla. Passou por ela? Passou por ela, contornou lá na frente, voltou e abordou ela e falou para ela. Ou você passa o celular e eu te mato. Aí ela entregou o celular e voltou para casa. E agora eu tenho que levar ela todo dia no ponto de ônibus porque ela ficou com trauma. Dá o quê? No máximo 200 metros aí da sua casa até o ponto de ônibus. Tem que colocar no carro, levar para que ela possa ter um pouco de segurança. Com certeza, porque ela queria parar de estudar. Eu falei, não, eu vou todo dia, eu te levo no ponto de ônibus para você não parar de estudar, porque é o último ano dela, né? Então, na verdade, os ladrões estão aterrorizando vocês aqui. Aterrorizando é qualquer horário, é meio-dia. Polícia está passando por aqui ou não? Não passa, a gente não vê. Nessa rua você não vê polícia? Não vê, polícia, não vê. Quando chama a polícia demora demais? Demora demais, quando vem. Essa mulher que mora há cerca de 30 anos aqui no Jardim Tiradentes, ela já foi assaltada três vezes. Um dos últimos crimes envolveu ela e a filha foram vítimas exatamente aqui na rua 29. O que aconteceu? Elas estavam saindo de casa, isso era que horas? 5h20 da manhã. 5h20 da manhã. Elas estavam descendo aqui a rua 29, iriam pegar o ônibus lá embaixo. Só que elas perceberam duas motos, né? Dois rapazes em duas motos lá na esquina. Com medo, vocês, ao invés de descer, vocês decidiram subir para pegar o ônibus aqui na rua de cima. Foi, nós se resolveram. Aí quando eles viram que nós tínhamos subido, eles deram a volta e voltou e pegou nós nesse portão aqui. Então, exatamente nesse ponto aqui. Esse portão aí, eles pegou nós e falou pra minha filha, entrega-se, não eu te mato. E enfiou a mão pra tirar a arma. Aí levaram a sua bolsa. A minha bolsa e o celular, ele fez a minha filha entregar o celular. A bolsa da minha filha, eles não quis, porque eles viram que era só objeto. Então, na verdade, eram dois bandidos em duas motos. Duas motos, em duas motos. Isso, 5h da manhã? 5h20 da manhã, que nós saímos todos os dias. Estava meio escuro ainda. Estava, estava meio escuro. E é perigoso, eles vigiam a gente nas esquinas. E o que chama a atenção é que essa rua 29 fica a cerca de duas quadras da delegacia do bairro. É o distrito policial aqui do setor. E há mais ou menos o quê? Umas 3, 4 quadras do batalhão da polícia militar. Mesmo tendo uma unidade da polícia civil, uma unidade da polícia militar bem pertinho, quem mora aqui nessa região do Jardim Tiradentes vem sofrendo com a ação dos bandidos. Essa moça que está comigo aqui, ela também foi assaltada. Isso, às 6h30 da manhã, estava indo para a faculdade, subindo aqui a rua 29, exatamente aqui embaixo, né? Eu estava aqui na frente desse portão aqui e ele chegou. Aí ele falou assim que ele me passasse o celular. Aí eu não ia passar, porque ele estava sozinho e não tinha mostrado a arma, nada. Aí eu estava reta assim para ele e até deu uma risada. Aí eu fui colocar lá para frente e ele me mostrou a arma. Ele falou assim, você passa o celular, eu te mato. Aí eu entreguei. E bem perto daqui, há pouco tempo, uma menina morreu por causa de um assalto com o celular, né? Foi, foi. Isso aumenta o medo de vocês? Com certeza. Agora eu estou com trauma. Todo dia eu tenho que subir com a minha mãe, senão... Então, você não anda mais sozinha aqui? Não, não. Jamais. Bom, e o que não faltam são vítimas dos bandidos aqui no Jardim Tiradentes. Essa senhora e o esposo estavam indo para o ponto de ônibus quando foram assaltados. Ela, inclusive, estava indo aqui do Jardim Tiradentes para a senadora Canedo, levando até alimentos para uma creche lá da cidade. Eles levaram até os alimentos? Até os alimentos. Então eu perguntei para ele. Eu tive qual ele perguntou. Meu filho está com tanta fome que isso é para criança. E ele falou assim, não, não tem nada com isso. Como é que eles agiram aqui com vocês? Olha, ele estava de bicicleta. Eles, todos os dois, estavam de bicicleta. Segurou o meu esposo, ele é muito fraquinho, franzininho, né? Segurou ele e falou assim, vai passando, vai passando dinheiro, carteira, vai passando tudo. Enfia na mão do bolso dele, revirando tudo assim. Aí pegou o celular, pegou a chave e me... Olha, vai me dando a cesta aí, vai me dando essa cesta aí, o celular e o dinheiro. Então, até os alimentos que a senhora estava levando lá para a creche de senador Canedo, eles levaram? Levaram tudo. Eu tenho medo. Todo mundo com medo aqui? É, todo mundo. Até as crianças não respeitam. Está assaltando até criança? Crianças estão assaltando. E polícia, não passa aqui? Eu, pelo menos, nunca vi. E aqui na Avenida Central também, o que não faltam são pessoas contando histórias, né? De assalto. Você já foi assaltada quantas vezes? Umas quatro vezes. Levaram o quê? A primeira vez, foi o celular, o cara pôs a mamãe na minha cara, né? Junto com a minha filha. E pôs nós agachada e falou assim, passa o celular. E eu passei o meu. Minha filha começou a ficar chorando, aí pegou e passou o celular dela também. Porque ele falou assim, que não era apoiar na cara dele, que ia atirar em nós. E ele subiu correndo. E quando nós deu fé, o vizinho viu nós desesperado, começando a pedir socorro. Ele pegou e falou assim, cala a boca que senão eu vou te atirar pra trás. E saiu correndo. E nisso nós ficou desesperada. E a polícia demora a chegar. Demora. Mas não tem um batalhão aqui perto? Ah, aqui não resolve não. Aqui não resolve. Aqui é vários assaltos. Pode armar o celular aqui. Tem umas quatro chamadas de polícia todo dia. Eu chamo polícia aqui. Como é que eles agiram com você? Os caras chegam com arma de fogo e se o cara não dá os pertences deles, eles até atiram na gente. Chegaram em moto? De moto, chegaram de dois na moto. Aí o cara tem que dar tudo pra eles, se não der perde a vida. Isso, você foi assaltado a que horas? Cinco e meia da manhã, das cinco às cinco e meia. Então na verdade é nesse início, madrugada, início da manhã, que os bandidos mais estão agindo aqui? É, esse horário. Então na verdade aqui tá muito perigoso? Muito perigoso. Essa tiradente tá precisando da segurança mesmo. Mas a polícia não passa aqui? A polícia só passa quando os assaltantes já vão embora. Parece que eles adivinham quando os caras vão embora. E a maioria dos assaltos, segundo os moradores aqui do Jardim Tiradentes, acontecem em ruas como essa aqui. São ruas paralelas. Essa aqui é a Avenida Central, é uma das linhas do ônibus aqui do setor. Os bandidos aproveitam para atacar as pessoas que param naquela calçada branca, onde estão aquelas duas pessoas. Apesar de não ter cobertura, é um local onde o ônibus para, onde está a carroça desse lado também. Normalmente quando as pessoas estão saindo de casa, no início da manhã, na madrugada e até mesmo durante a noite para aguardar a passagem do ônibus aqui, é quando os bandidos aproveitam para agir. Eles aparecem aqui, segundo os moradores, em bicicletas, motos, carros, utilizam facas e até armas de fogo para atacar as pessoas que estão aqui. Na maioria dos casos, eles levam carteira, celular e objetos de valor. Quem estuda cedo e sai de casa de madrugada, quem sai de casa cedo para trabalhar também, são as maiores vítimas dos bandidos que estão agindo aqui no Jardim Tiradentes.